Assim, por exemplo, aí usa esse dinheiro que a gente paga, por exemplo, para eles, que é o dinheiro do outro, para falar em frente das campanhas, para dar bem, para falar coisas boas, aí eles decidem só batendo no briga turística, ter a melhor coisa. Então, eu acho que ele não pode ser presencial, ele tem que saber se eu tiver errado, depois de prova o contrário. Porque eu vejo as matérias, só ver o chip, só ver coisas boas, então eu tenho que saber, então eu acho que tem que ser bem aproveitador do outro, também formação do outro, a população que deve trabalhar, mas fluido do outro. Muito obrigado. Obrigado.